Oi, oi! Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do estúdio da Dri Brescione. Eu vou fazer umas fotos com ela, porque eu também, né, não é de grávida, mas são fotos profissionais. E aí vocês vão conhecer um pouquinho do espaço, aproveitar, e a gente vai continuar também falando sobre autoestima, né, Dri? É isso aí, vamos continuar mostrando tudo que a gente pode fazer pra levantar a autoestima dessas gravidinhas, que ainda estão reticentes em fazer foto. E hoje eu vou começar a série da Dri Aluna. Por que que ela vai me fotografar? Eu vou mostrar um pouquinho do trabalho dela, a postura, os movimentos, porque a postura tem bastante relação com a barriga. É verdade, viu? Vocês vão entender mais na evolução. Quando a gente não tá com uma boa postura, a barriga tende a estufar, os movimentos repetitivos que com você aí, mamãe, vai ser cuidado com o bebê, né, a criança que começa a andar, vai pro chão, abaixa, levanta. Então, todos esses movimentos repetitivos podem estar também alterando a sua barriga. Então, fique ligado aí no vídeo e você vai entender no final. Tchau. 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 Desse making of aqui A Adri tirando umas fotinhos minhas E durante o vídeo eu mostrei Várias posturas erradas Viu, dona Adri? Ai, meu Deus, vai me corrigir toda, inteira Vou, porque é muito importante Que a gente faça essa reorganização Pra que você não sinta dor E também pra que a sua barriga e a postura Volte, né? Eu sinto isso, às vezes eu fico bem solta Por conta de estar envolvida com a foto E aí solta a musculatura abdominal E sente dor depois nas costas E a repetição de você segurar a câmera, sabe? Isso aqui projeta o seu ombro pra frente Então é um equilíbrio Que a gente vai ter que organizar E bem bacana pra você Que bom que eu tenho você, né? Que bom que você tem, Gisele Eu e sua personal, né? Que também vai te ajudar Mas Gisele vai consertar todo mundo aqui Então aproveita esse vídeo Pra dar uma geral aí nos seus movimentos O que você tá fazendo repetindo As dores que você tem Porque essas dores E a sua postura tá bastante ligada A sua barriga, ok? E pra você conhecer um pouquinho mais Do programa Pós-parto e Mães em Forma Aqui embaixo na descrição tem um link Póspartoemforma.com.br Segue com o cadastro Que você vai pra página de apresentação do programa Eu te vejo lá Pra junto com a Adri, ó Voltar a forma Vamos lá, gente Opa Todo mundo junto Tchau 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 Tchau